Você já parou para pensar que soluções não têm o mínimo sentido quando não há um problema? As soluções, elas só fazem sentido, só dizem respeito a alguma coisa no mundo a partir de um problema. Então, veja só, o problema é muito mais importante do que a solução, porque ele vai dar condições para nascer soluções. Você precisa do problema para ter soluções, para ter o prazer de resolver as coisas. Como seria o mundo sem o prazer de vencer? E hoje é um dia de encontrar soluções para esses seus problemas. Vem comigo! Eu sou o Rogério Temporinho e você está no Sabedoria Cósmica, Espiritualidade, Psicanálise, Astrologia e outras coisas mais. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho muito importante e fica aqui comigo. A Lua está em Gêmeos hoje, o signo da comunicação, das malhas de contato com as pessoas. E aí tem muito a ver com internet, com postagem, com Instagram, Facebook. É a maneira que a gente se comunica. Então é o espaço da comunicação e o espaço do contato, de fazer elos. E além disso, a Lua também está em Trígono com o Sol e Saturno, que estão lá em Aquário, signo Aquário, da expansão e da abertura para soluções, especificamente ideias e novas saídas, novos projetos, coisas novas que vêm do lado de cima e a gente começa a pegar e colocar na prática e começar a mudar os pauzinhos. Se a Lua está, então, fazendo essa comunicação positiva com o Sol e Saturno em Aquário, o que eu diria para você hoje é assim, importante, dia de você encontrar a solução para o seu problema. O Sol está sinalizando com essa potência aí, o céu, desculpa, está sinalizando com toda essa potência de configuração, que é momento de solucionar. E como eu falei, se está aparecendo solução é porque tem problema. Sabe aquele problema que você já está pensando aí na sua cabeça? Pois bem, hoje é dia de você resolvê-lo, arrematá-lo. Mas vai ter que buscar no plano de Aquário, no plano das ideias. Parar e pensar como que eu vou solucionar. Com certeza a inspiração virá. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse horóscopo, se você está com esses problemas aí, está com algumas questões, comenta aqui, participa, se inscreva, ativa o sininho e daqui a pouco eu estou de volta.